Vamos caralho! Último minuto! Caralho! Porra! Caralho! Puta que pariu! Porra! Caralho! Chupa! Vai se fuder! Isso aqui é Flamengo, caralho! Vai tomar no cu! Caralho! Puta! É a bandeira na mão! O Maraca é nosso! Vai começar a festa! Dá-lhe-dá-lhe-ó? 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 Vem cair do meu coração! Porra! Dá-lhe-dá-lhe-ó? Vai tomar no cu! Au, au, au! Segunda divisão! Au, au, au! Segunda divisão! Au, au, au! Segunda divisão!